Um abraço meu amigo, um abraço minha amiga ligadinha aqui no canal do Tepson Thiago Franklin e você está no meu canal, onde encontra o conteúdo do Botafogo aqui nessa plataforma, aqui no YouTube. São três vídeos ao dia, três vídeos com informações do Botafogo. 30 minutos diários sobre o Alvinegro, isso no mínimo. A galera reclama, nossa Thiago, vídeos longos de 10 minutos. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando a TV fechada, a TV aberta, está falando do Botafogo lá 15, 20, 30 minutos, sem conhecimento, vocês reclamam? Nossa, trocate canal, estou falando do Botafogo durante 30 minutos, que enrola ação. Não, vocês não reclamam, porque no canal, que é para você, torcedor botafoguense, quando a gente se estende um pouco mais no assunto, a gente às vezes é até um pouco mais prolixo, porque a gente quer passar a informação com mínimos detalhes para vocês, alguns reclamam. Só faço essa indagação para você que às vezes questiona aqui nos comentários, nossa, que vídeo está longo, não sei o que, pode diminuir um pouquinho, vai de dois, três minutos. Não, o Botafogo merece detalhes. Se você quer ver um vídeo mais curtinho sobre o Botafogo, olha lá, coloca na ESPN, na Fox, no Sport TV, fala-se a propriedade do Botafogo e o vídeo será sobre isso. Será sobre por que o Botafogo SA incomoda tanto algumas pessoas, alguns clubes, alguns advogados e alguns botafoguenses. Por que o Botafogo SA incomoda tanto? Então, peço que você já deixe seu like, inscreva-se e vamos ao vídeo. A Botafogo SA talvez seja a grande esperança do torcedor botafoguense de Dias Melhores. Desde que ela foi aprovada no Conselho Geral, na Assembleia Geral ali, teve um Conselho Deliberativo, depois da Assembleia Geral e antes, lá atrás, pela aprovação ali dos cardeais do Botafogo após, perdão, ali o estudo da Ernest Young. Desde então, você acompanha o quê? Muitas pessoas, muitas mesmo, gorando o projeto. Gorando mesmo, a palavra certa é essa. Levando tudo para o lado da depreciação. Ah, o Botafogo quer as fraldas tudo, o Botafogo não quer pagar. Tem aquele advogado Teutônio Sherman, que tentou entrar como ação lá, impedindo a votação na Assembleia Geral, depois fez uma postagem ontem no Twitter, dizendo que não é nada disso, que ele quer receber, que não sei o quê, não sei o quê. São tantas pequenas coisinhas que a gente vê, e eu, por ser botafoguense, e além de botafoguense, ser jornalista, eu me sinto um pouco enojado. Vou ter só cego, acho que a pessoa tem que ser muito cega, que não vê, que a única e última esperança que o torcedor botafoguense, o torcedor que ama aquela estrela solitária, tem para buscar um ponto de felicidade, tem para buscar um momento feliz, é que a Botafogo S.A. ande, que a Botafogo S.A. ganhe corpo, que a Botafogo S.A. viva. E tem gente que não quer isso. E assim, chega a ser algo tão vergonhoso, chega a ser algo tão ultrajante, que, poxa, eu não entendo o motivo. É medo de, no Rio, você ter mais de um grande clube com dinheiro absoluto? Isso não existia lá nos anos 90. Quando você teve a época, claro, as equipes não pagavam salários, as dívidas ficaram maiores ali nos anos 90, tem muitos clubes que pagam ainda, sofrem ainda hoje por causa daquelas dívidas lá atrás, mas você tinha ali, andando bem no Rio, você tinha o Botafogo que ganhava título, o Botafogo nos anos 90 ganhou. Carioca em 90, em 91 fez um bom campeonato carioca, poderia ter sido tricampeão, se não fosse, em pequenos detalhes, foi vice-campeão brasileiro em 92 por problemas que a gente sabe que aconteceu, tem até um vídeo que eu falo a história do Renato Gaúcho, que é taxado como o culpado principal, e tem a própria palavra do técnico Gil, que houve outros problemas. 93, o Botafogo é como é bom, 94 chegou ali na radeira do mata-mata do Campeonato Brasileiro daquele ano, 95 fomos campeões brasileiros, 96 nós ganhamos o Carioquinha, que é essa cidade maravilhosa que eu acho que o Botafogo deveria correr atrás para conquistar, para que esse título virasse um título até com mais... ganhasse o peso do Campeonato Carioca mesmo, porque em 79, o Flamengo, ganhou dois estaduais no mesmo ano, dois cariocas no mesmo ano, e porque o Botafogo não pode pleitear junto à federação que esse título de 96 vira um Campeonato Carioca. Só abrindo e fechando parênteses sobre esse ponto, além dos títulos legais, como o Tereza Herrera, o torneio Kirin, a Copa Nippon-Ram lá no Japão em 96, 97 ganhou o Campeonato Carioca novamente, 98 o Rio-São Paulo, 99 chegamos à final da Copa do Brasil naquele jogo contra o Juventude. Então, na década dos anos 1990, o Botafogo brilhou. E não só o Botafogo, se você pegar o estado do Rio, a exceção do Fluminense, que entrou numa draga a partir de 1996, que foi rebaixado duas vezes para B e depois para C, voltando para B, que teria teoricamente em 99, você tem o Vasco da Gama, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou quase tudo naquela década. O Flamengo ganhou a Copa Mercosul, então você tinha ali no Rio três clubes que estavam aqui, brigando aqui no alto. Você não tinha distinção, você não tinha essa preocupação que você tem hoje de querer apenas um aqui, que parece que é o que eu vejo. A mídia quer só isso. A mídia parece que ela não quer ver outros clubes do Rio, outros clubes do Rio, perdão, em foco. Parece que a grande preocupação é ver apenas o Flamengo. Mas assim, o que me preocupa, perdão, é em relação a você também ver portafoguenses, como foi o caso ontem daquela entrevista que eu fiz com o Valmer Machado, que tem algumas reticências em relação ao Projeto S.A. Como o pensamento em estádio. São coisas diminutas. São pequenas coisas. O pensamento em você ter ou não estádio Nilton Santos, para quem está defecado, um pum é lucro. Como ter acreditado, não falei completo. São botafoguenses que às vezes pensam como rivais. Estão pensando como os rivais do Botafogo. Isso é surreal. Isso é inadmissível. O botafoguense, eu sou o Team Total S.A. Se S.A. não der certo, se acontecer alguma catástrofe, cara, o Botafogo vai se igualar ao que está hoje. Existe a maneira do Botafogo falir de novo? Não, o Botafogo já está falido. É essa a falta de compreensão de alguns. Que são contra. E graças a Deus, não tem ninguém contra. Ontem eu pude conversar com pessoas ligadas a torcidas organizadas que me procuraram. Todos são favoráveis. Não tem ninguém contra. Não tem ninguém. Só apenas alguns. Quando eu falei que temos 99% dos botafoguenses apoiando o projeto S.A., não é algo fictício. É algo verdadeiro. Mas esse 1% que me irrita. Esse 1% que me tira do sério. Esse 1% que não desce. Você não tem como ser contra. Você não tem como ser voltando a esse ponto da mídia que a gente vê. Você não tem como se igualar a quem é contrário. Você não pode se igualar. Você vai se igualar a algo que está matando o seu clube há mais de 30 anos. O Botafogo é o morto-vivo. O Botafogo foi campeão brasileiro em 95 com salários atrasados. O Botafogo conquistou o que conquistou nos anos 90 com tudo ferrado. Mas ali você tinha o peso. Você não tinha o menosprezo. Você conseguia fazer algumas coisas. Algumas movimentações do mercado porque era mais simples em alguns pontos. Por exemplo, a Cota de TV era bem parecida pelo Clube dos 13. Você não tinha tanta distinção. Era bem próximo. Patrocinadores. Você tinha como aconteceu com o Banco Excel. O Botafogo conseguiu fazer um bom patrocínio. Com Pepsi. Aí trazer jogador para você. Pagava o salário de um jogador. Você tinha algumas variáveis ali no mercado que hoje você não tem mais. Hoje, se você não tiver uma gestão profissional. Se você não tiver pessoas capacitadas. E não tiver como captar de uma maneira externa. Você está ferrado. Você está apequenado. O que é o Botafogo hoje? Quem não admite que o Botafogo está apequenado. Quem não admite que o Botafogo hoje. É igual ontem. Eu vi uma pessoa comentando. Caraca, o Botafogo perdeu o jogador para o Atlético Paranaense. Infelizmente, essa é a realidade no ano de 2020. O Botafogo não tem como competir financeiramente. Com o Atlético Paranaense, com o Bahia. E não só o Botafogo. Botafogo, Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco estão fazendo algumas coisas no mercado. Porque isso vai pesar lá na frente. Eu prefiro que o Botafogo, às vezes, não faça tanta disputa. Para pagar caro para um jogador que não tem como bancar casos de Diego Souza e Cícero. E depois se estreia para ele na frente. É mais fácil você ter pensamento pé no chão nessa hora. É muito mais fácil. Mas esse recado é para você, meu amigo, minha amiga, Botafoguense. Que é contrário ao Projeto SA. Que pensa que isso pode ser a falência do Botafogo. Não, meu amigo. O Botafogo já faliu há muito tempo. O Botafogo é aquele paciente que está ligado na fase terminal. E isso dói muito o meu coração falar com vocês. E o nosso transplante de coração é a Botafogo SA. O nosso novo coração é o Botafogo SA. Nosso coração antigo já foi, está ali, está no aparelho. O nosso novo coração é a nossa única esperança. Se o coração transplantado não der certo, acontece rejeição ao coração transplantado. Mas tentou. Precisa ser, precisa acontecer algo. Precisa que algo seja tentado. E está sendo feito. Precisamos de um novo coração. E esse novo coração tem que ser, tem que vir o mais rápido possível. Porque a gente não aguenta mais sofrer. A gente não aguenta mais ver aquele nosso ente querido, aquele ente que a gente ama na cama. Então, é a nossa hora. O seu do Botafogo, você não compra a briga de quem quer o nosso maulo. Compra a briga de quem ama o nosso público. E que ninguém ama como a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu público WhatsApp favorito. É muito importante que as pessoas conheçam o canal do Tef, conheçam o canal do Thiago Franklin. Porque aqui eu trago conteúdo diário do Botafogo no meu canal. São três vídeos ao dia. Esse, mais um vídeo aqui para vocês. O Rua Chafe, o conteúdo do canal do Tef é bom. Estamos juntos. Aquele abraço. Fui, fiquem com Deus. Bom sabadão. Porque aqui eu faço para vocês esse trabalho. Fui.